Foram sete longos anos de espera Até a tão aguardada vitória em casa Eu lutei tanto, tantos anos, pra chegar a isso A primeira vez que Ayrton Senna fez Interlames se emocionar Olha a festa da galera O heróico e inesquecível Grande Prêmio do Brasil de 1998 991, na íntegra, com narração original Não há dor que possa impedir de comemorar sua vitória É neste domingo, no Esporte Espetacular